O principal suspeito de ter matado a companhia em Gondomar estava proibido de contactar com a vítima devido a um processo de violência doméstica. O casal estava a divorciar-se. Um dia depois do homicídio da mulher de 43 anos, a polícia judiciária esclareceu em comunicado que o casal estava em processo de divórcio litigioso e o homem estava mesmo proibido de contactar a mulher por decisão judicial no âmbito de um processo por violência doméstica. O indivíduo de 47 anos, recorde-se, é o principal suspeito de ter assassinado a mulher com uma facada nas costas na manhã de quarta-feira, quando esta fazia limpezas nesta agência de seguros na Rua dos Combatantes da Grande Guerra, no centro de Gondomar. O suspeito fugiu, mas entregou-se pouco depois na esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia. Aguarda agora ser ouvido por um juiz de instrução criminal para ficar a par das medidas de coação, sendo que muito dificilmente escapará da prisão preventiva. Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí